Oi, Yasmin. Tá me ouvindo? Sim. Então tá bom? Tá tudo bem? Tá tudo bem, René? Sim. E o calor aí na sua casa, Yasmin? Tá muito quente? Tá muito? Mãe! Tá muito quente? Sim. Mãe. Também tá muito quente. Vamos esperar um pouquinho, tá bom, Yasmin? Pra ver se os seus amiguinhos entram. O Matheus, o Joaquim, o Arthur Guedes, o Arthur Felipe, a Ana Bíblia. Oi, Matheus. Fala oi, Matheus. Fala oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Fala, Matheus. Fala oi, pai, Yasmin. Fala oi, Matheus. Fala oi, Matheus. Ele tá com a minha casa. É! Mãe. Fala oi, Matheus. Fala oi, Matheus. Você já começou alguma coisa aí? Ainda não. Tô esperando uns pouquinho pros meninos entrarem. Bom. Acho que de cá vai melhor pra você. Tem alguma musiquinha que você e Yasmin ou Matheus quer dançar hoje? Quer escolher uma musiquinha? Alguma musiquinha? Quer escolher? Escolhe uma musiquinha que você gosta. Dá pra colocar... Ah, nunca é essa. Escolhe uma musiquinha que você gosta de dançar. É, Matheus. Escolheu uma musiquinha pra gente dançar hoje? É? Não? Então fala pra ela, Matheus. Perandinha, perandinha. Dá cirandinha, cirandinha. Pode ser, Matheus? Pode ser? Eu vou colocar lá e Yasmin enquanto você pensa, tá bom? Levanta a cabeça. Pensa no que você gosta. Então vamos lá, Yasmin. Não, para a gente dançar a música da cirandinha. Peraí, eu acho que a gente não vai dar. Começou. Começou, ó. Ó, toda ó. Ó, que legal, tá bom. Ó, que legal, tá bom. Ó, ó. Ó, que legal, tá bom. Ó, que legal, tá bom. Ó, que legal, tá bom. Bebê. Dentro da sala, diga um braço bem bonito, diga adeus e vai embora. Continuou, vamos lá, Armin. Gostou, Yasmin? Sim. Sim? Boa tarde, Arthur Guedes. Tudo bem? Tudo bem, Arthur? Ó, vamos dançar só mais uma musiquinha e aí nós vamos começar a dançar. Minha filha, esse laço não é possível de que... Ó, essa aqui é bem fácil, todo mundo sabe. Calma aí que eu tô colocando. Bom, só? Só? Nossa, vai dar prazer. Olhos abrindo, boca e nariz. Ombro, joelho e pé Jovem e pé Ombro, joelho 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 e pé Um, dois, três, sete, nove, dez, um, dois, três. Vem, acolhente, vai, vem, agora vai passar a final final. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vou te bater Yasmin, vamos Yasmin Próxima palavrinha Crianças Vamos escrever Daniela Vai escrever a letrinha do nome Da Daniela Daniela começa com qual letra? Daniela Demais Eu vou te contar uma coisa A minha titia é Daniela A minha titia é Daniela Sério Yasmin? A sua tia chama Daniela Então agora você vai fazer a letra do nome da sua titia Como é nome de pessoa Nós escrevemos com qual letrinha? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? Daniela Maiúscula Então nós vamos fazer a letrinha D maiúscula Comece em cima Oi tia Oi Matheus Tia Eu esqueci Você esqueceu? Então vamos lembrar Descabeu Voltinha pra fora Andou na linha Subiu e ó Entrou Vai Vai Faz o Vem mais Vai Matheus Ok Próxima palavrinha Pronto Matheus Conseguiu? Conseguiu Próxima palavrinha Baleia 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 Bem mais Matheus Vai E vai Começa com a sílaba Bá Mas você vai fazer só a primeira letrinha Tá bom? Vai E vai E vai Pede ela pra fazer com você Tia, eu esqueci Olha aqui, ó, Matheus Tá na minha Tá na minha Pé na linha, subiu em cima Desceu, ó Andou um pouquinho na linha Subiu e fez a voltinha Lá, minha Vai Aí Tá junto, junto Oi, Arthur Olha aqui, Arthur, ó A professora fez aqui, ó Perninha Perninha Desceu Quer fazer de novo? Vai, faz o bem Pronto, então tá bom, ó Conseguiu, Matheus? E Andressa? Consegui Próxima palavrinha Faca Faca Com a letrinha Múscula F F F Parabéns, Matheus Agora você vai escrever com a letrinha Minúscula, tá bom? Ó Ó, UF Subiu Foi lá em cima Desceu O sacho Subiu no mesmo lugar Fechou Perninha Consegui Lembrar? Olha aqui, Arthur, ó Olha lá Essa Perninha Subiu Desceu Desceu E aí De faca Pega a cadeira Deixa pra cá Já vou falar a próxima palavrinha Próxima palavrinha Próxima palavrinha é Hélice 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 Ó, vai fazer a letrinha minúscula, tá bom? Hélice Tá bom? Hélice Qual que é a letrinha da hélice? Hélice 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 Ó Escreve no quadro É a letrinha águia Olha aqui É a letrinha águia, olha aqui A maiúscula Ou minúscula 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 Ó, subiu Minúscula H H Subiu de novo E ó É facinho, ó Ó, mãe Ó, tá É de minúscula Tchau 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 Isso, ó Muito bem Agora Próxima letrinha Gafanhoto Gafanhoto Qual que é a letrinha da palavrinha do gafanhoto? G Muito bom Vai fazer o G minúsculo G no quadro Não, você vai fazer o quadro Paz na frente Paz na frente aqui, ó Não faz isso não Não pode ficar rabiscando Você está rabiscando Podemos ir para a próxima? Próxima palavra Jacaré Muito bem Vai escrever a letrinha Jacaré Maiúsculo Jacaré Letra J Faz aqui na frente Aqui na frente Coisa que já é fechado Não faz a maçã Não faz a maçã Não faz a maçã Não para de mandar eu calar a boca A próxima letra você vai fazer sozinha Eu estou te dizendo como que faz Você está mandando eu calar a boca? Você para Não é esse É esse aqui Está errado Esse é o J minúsculo É o J maiúsculo J maiúsculo J maiúsculo J maiúsculo J maiúsculo Lá, o J maiúsculo Agora, ela fez a maçã Lá, ela fez a maçã Então, é que você vai? É Lindo Lindo, hein? Lindo, mamãe. Deu certo? Lindo. Agora, ó, a última letrinha que a professora vai ditar. K minúsculo. K minúsculo. K minúsculo. Vamos, Yasmin. Alguém lembra dessa letrinha? Olha, a minha amiga. Embaixo, ó, subiu, desceu. Voltei a perninha. Não, peraí, para um pouco. Cheguei. Agora, você chegou aqui, ó. Está na mão, é rápido. Ó, de pertinho. De pertinho, ó. Matheus, vai de bom bem. Matheus, ó. Perninha subiu lá em cima, ó. Desceu. Voltei a perninha. Voltei a perninha. Voltei a perninha e puxou a perninha. Isso. Isso. Você fechou, porque você puxou a perna dessa outra aqui, ó. E não precisa puxar. Mas está feio. O movimento é esse aí mesmo. Certinho. Agora, essas letrinhas são as consoantes ou são as vogais? Qual são as vogais? Quais são as vogais? Quais são? Quais são as vogais? A... Fala pra mim, as vogais. Fala lá, que ela não ouviu, não. Fala desse jeito aí que você falou. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Parabéns. Agora vocês vão escrever essas letrinhas pra mim aí. A, E, I, O, U. Pode ser maiúscula, pode ser minúscula, do jeito que vocês achar mais fácil. Faz aqui embaixo. Matheus, fala que tá na biciada da tarefa. Faz o A, faz o A primeiro, faz. Faz aqui, ó. Mas sempre faz o A primeiro e o O. Faz o sete. A, com fã? É, ó. Faz o jeito que eu acho que... Faz maior. Tá muito pequeno. Tá muito pequeno. Faz maior. Tá certo. Lee. Agora, ó, na frente, faz o E. Faz o E. O O. Faz o E. Ah, é muito... Faz o E, do jeito que eu acho que eu acho que é mais fácil. Quer ver, mamãe? É muito cheio. Você não sabe o E? Não, qual que você não sabe, Matheus? O E, não sabe fazer o E. O O, você vai fazer igual o A, ó. Perninha. Mão com açúcar, ó. Voltinha. Voltou. Mão com açúcar, Matheus. Encontrou. Traz o Perninho. Na linha, ó. Do momento que eu tô lá, ó. Isso. Tá lindo. Lembra que você fez o E? Vai fazer doido. Pode receber as vogais, Arthur. Pra mim, pode ser doido. Sobe doido e sobe doido. Parabéns. Perninha, sobe. E 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 sobe. Parabéns, Yasmin. Maravilha. Muito bem. Agora, espere aí, Yasmin. Vamos ver os seus amigos. Agora, espere os coleguinhas. Deixa eu ver, Arthur. Chega mais um pouquinho pro seu lado de cá, ó, Arthur. Mais pro seu lado, Gisele. Mais pro seu lado. Isso. Parabéns, Arthur. Muito bem. Parabéns, Arthur. É. Isso, Matheus. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Muito bem, Andressa. Agora, ó, depois que a Andressa terminar, nós vamos escrever alguns encontros vocálicos, tá bom? Vamos escrever três. Tá. Vou deixar... Olha aqui. Você lembra de algum encontro vocálico? Lembra, Matheus? Lembra, Matheus, o encontro vocálico? Ai. Ai. Quem falou? Yasmin. Qual o outro? Muito bem, Andressa. Parabéns. Eu, 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 eu. Oi. Muito bem. Quem mais lembra de um encontro vocálico? Quem mais lembra de um encontro vocálico? Qual mais? Quem lembra de um encontro vocálico? Muito bem. Agora, olha aqui, ó. Desses encontros vocálicos, vocês vão escolher três. Ó. Vão escolher três e vão escrever aí pra mim. Pode ser minúsculo, tá bom? Escolhe três, Yasmin. Com esses encontros vocálicos, vocês vão montar três encontros vocálicos. Vamos fazer. Aqui, ó. Você vai pôr em barra. Quatro. 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 Nossa, filha. Faz o ar. Mãozinha dada com o i, tá? Faz o ar. O Arthur vai montar três encontros vocálicos com essas vogais que ele escreveu. Tá bom? Tá. Pode passar. Ai. Oi. Ai. Faz um trafim. Ai. O que que é? O que é? O que é o trafim? Ai, o que é? O que é o trafim? O que é o trafim? Não, tá bom? Podem ficar com o trafim pra concentrar. Você quer fazer o eu? O eu? O eu? O eu é esse aqui, ó. O eu. O eu. O eu. Eu tenho um trafim. Eu tenho um trafim. Isso, Matheus. Parabéns. Muito bem. Faz até. Matheus. 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 Eu sou o trafim. O que é o trafim? A gente começou, Andressa. Matheus, vem. Isso. Sobe. Desce. Sobe. E a perninha. Eu, parabéns. Faz um trafim agora pra separar o eu. E já vem aqui. Vamos fazer o oi? Uhum. Eu vou fazer o oi. Ai, ai, ai. Parabéns. Você vai fazer o oi. A perninha, igual você fez aqui, ó. Porque aqui, ó, do oi, você vai só puxar a perninha e a perninha. Faz aqui embaixo. Não, tá perninha. Não, em cima não. Só pra você eitar. Tá bom? Tem que escrever. Não me tapeia não. Bora. Vai, faz a perninha. Não. Professora. Oi. Ontem você deu... O que que você passou ontem? Só porque eu não consegui ver a aula. Só pra depois da aula agora eu passar pra Andressa. Foi atividade. Foi lá. Livro, né? Trabalhamos o livro de linguagem, página 123. 123. Matemática, página 132. Hum. E caderno, numeral 12. Aquele caderno de atividades, né? Isso. Caderno de capa dura. Deixa eu ver o seu, Yasmin. Aê! Muito bem, Yasmin. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Arthur. Muito bem. Vocês estão, ó, craques. Agora, lembra que ontem a professora ditou as sílabas e vocês escreveram as duas sílabas de mãozinha dada e formamos palavrinhas? Quem lembra? Lembra, Yasmin? Lembra, Arthur Guedes? Lembra, Matheus? É, a professora. Ó, a professora vai ditar duas sílabas, duas sílabas e vocês vão escrever pra mim de mãozinha dada. Ó, prestem bastante atenção. Ó, professora, Andressa. Primeira sílaba. K. Primeira sílaba K de casa. Você vai pôr K. Escreve a sílaba K e não tira o lápis do papel. Escreveram assim, ó. A professora vai tentar pintar pra você fazer esse aqui, ó. E nunca mais vem joar. Então tá. Ó, você vai escrever a sílaba assim, ó. Matheus, Andressa e Arthur. Ó, perninha. Ok, ó. Você vai fazer aqui. Subiu, voltou e vou fazer o A. Ok? Não preciso olhar aqui não, Andressa. Ó, vou pôr um pouquinho na linha, ó. E agora vai fazer outra sílaba K. Igual essa, ó. Ok? Vai fazer outra sílaba igual essa, ó. Ó, já pega aqui, ó, na mãozinha do A e escobe. Vai fazer de novo e o A. O A, Andressa. Vou tirar o lápis. Vou tirar o perninha. E agora, pra finalizar, ó, nós vamos...